Pessoal, há alguns dias atrás, eu noticiei para vocês em um editorial uma matéria da revista Oeste. Nessa matéria, a defesa de Bolsonaro criticava um vazamento seletivo de informações para a imprensa, ou seja, processo sigiloso que envolve o presidente Bolsonaro, como, por exemplo, o depoimento do general Freire Gomes sobre o tal golpe, e pontos específicos que só quem está no processo sabe eram divulgados pela imprensa com o intuito de ultrajar o ex-presidente Bolsonaro. Então, essa matéria foi clara, dizendo, olha, a imprensa hoje tem um acesso seletivo às informações do próprio judiciário e só publica aquilo que interessa a eles. Entretanto, a Fernanda publicou aqui um trecho do Paulo Figueiredo, onde ele colocou esse vazamento seletivo à prova. Ela escreveu, Paulo Figueiredo vazou a informação de que havia uma audiência no Congresso dos Estados Unidos para discutir a situação do Brasil para a CNN. Adivinha? Não divulgou. Assiste aqui comigo esse trecho. Antes de eu tornar público esse encontro, eu fiz um teste. Eu vazei as informações para a CNN Brasil. Peguei um repórter lá da CNN Brasil e vazei as informações para ele. Olha, vai ter esse evento, essa audiência, etc, etc. Sabe o que a CNN Brasil fez? Fingiu que não recebeu. Não publicou. Bom, será que não é notícia o fato de que vai ter uma audiência sobre direitos humanos e democracia do Brasil no Congresso dos Estados Unidos? Caladinhos. Depois reclamam que eu digo que vocês não são jornalistas. Vocês são militantes. Porque não atende a propaganda. Mas vocês vão ter que noticiar. Fiquem tranquilos, vocês vão ter que noticiar. E eu fico muito feliz que a direita esteja acordando para esse momento único. Vamos lá, pessoal. Eu não vou colocar o restante do vídeo aqui não, porque ele fala de outros pontos. O interessante para mim aqui é chegar até esse ponto. Vazamento seletivo. Será que não é notícia? Eu estou noticiando para vocês. É interessante para você. Você vai colocar no comentário para mim. É interessante você saber que o Parlamento dos Estados Unidos vai fazer uma audiência pública para saber a situação do Brasil, direitos humanos e democracia. Para mim, é notícia. E notícia? Bomba. Pois é. Para a CNN, essa informação não veio das fontes oficiais, então não deve virar matéria. Será que a defesa do Bolsonaro está certa? Acho que sim. E o Lula? Vamos falar do Lula. O Lula veio com a bandeira de que ah, eu vou mostrar para o mundo quem eu sou. Acontece que o Lula mostrou, de certa forma. Inclusive, tem até uma campanha nas redes sociais, o jornalista Paulo Eduardo Martins publicou aqui, dizendo o seguinte. Eu acho que o Lula tem que falar mais. Sugiro que faça umas seis lives por dia. jornalista para ajudá-lo nisso, não vai faltar. O Brasil precisa conhecer cada uma vez mais o verdadeiro Lula. E por que isso é interessante? A última informação que se tem é que o Lula despencou nas pesquisas. Por quê? Por suas falas. É. Falta de projeto econômico. Falas que estão colocando o Brasil em situações vexatórias. Mas olha só. Você precisa entender o seguinte. O que é a base, o sustentáculo de um presidente da república? Ele precisa ter um plano econômico pulsante. Tem que ter essa base. Lula tem? E não? Ele tem que ter um bom diálogo com o Congresso Nacional. Não, não tem. Tem enquanto tem dinheiro. Se o dinheiro acabar, isso aí já era. A presidente do PT, a Glaze Hoffman, falou hoje abertamente que o PT não tem mais apoio popular. Como as verbas dos sindicatos e dos grupos que eram financiados com o dinheiro, e o nosso imposto acabou, lá na gestão Bolsonaro, o PT perdeu todo o apoio popular. E aí? Projeto econômico? Não tem projeto econômico sadio. E aí o que sobra? A imprensa para falar bem do Lula. Mas aí o Lula vem, fala, fala e fala besteira. E nem a imprensa dá conta de alisar o Lula mais. Matéria do antagonista para vocês. Lula faz do Brasil um aliado do mal. Lula precisa agir de maneira explícita e imediata em favor de eleições limpas na Venezuela. Condenações posteriores não terão valor nenhum. Ou seja, Lula sempre foi conivente com o que acontece na Venezuela. É aquela indignação seletiva que alcança o pessoal do PT. Como eu disse para vocês, chamam aí inclusive a direita de misógina, mas é a direita que põe mulheres nas principais comissões. O PT fala de mulher só na hora de pedir o voto. Depois, cadê as ministras do STF, mulheres e negras? Sumiu. Ninguém viu. Tomodoriu. A Jânia finge que tem um protagonismo tão grande assim, mas a gente sabe que não tem. Ou seja, o discurso é que as mulheres, as pessoas com deficiência, os idosos, os negros, os indígenas terão um protagonismo. Na prática, o que está acontecendo com os Yanomamis? As comunidades negras? Nada. A única classe que realmente está batendo um bolão com o Lula é a classe artística. Essa ainda vai bem. Mas o jornalismo já viu quem é o Lula. Olha só, publicação de uma mulher, da Carla Zambelli, citando a CNN. Escreveu o seguinte, comentarista da CNN, repudia veementemente a fala misógina de Lula sobre as eleições na Venezuela. Pega a pipoca, senta e assiste, porque ver o pessoal da imprensa criticar o Lula vai se tornar cada vez mais normal e vai ser o programa de sábado à noite. Assiste. William, mas assim, a minha participação aqui é apenas para apontar a incoerência, uma incoerência absurda que hoje berou a misoginia, no caso da fala do presidente Lula se referir a uma candidata que é uma mulher que foi banida do processo sem nenhuma explicação e aí ele vira e fala assim, ah, em vez de ficar chorando, quer dizer, é um desrespeito a toda a simbologia do que é a Marina Corina e não importa o que é a Marina Corina, o que importa é a democracia que não existe na Venezuela, essa é a contradição. A contradição de dizer assim, olha, desde que seja um candidato que não diga o que quiser, porque afinal de contas numa democracia relativa, como o presidente Lula já disse, que democracia é relativo, é um valor relativo, então assim, na democracia relativa da Venezuela, qualquer um pode ser candidato desde que não diga exatamente o que quer fazer, especialmente se quiser ir contra a ditadura que está na Venezuela há 20 anos. E eu fico me perguntando, assim, o que o presidente Lula está colecionando da posição dele, né, de líder que ele gostaria de ser, o Lorival já disse que ele já perdeu essa posição, que ele já perdeu a credibilidade, todos os debates que a gente está fazendo aqui com relação às críticas a Israel passam por isso, assim, o que ele acumula politicamente, quanto isso custa ao Brasil, lembrando que a revista The Economist deixou de eleger o Brasil como o país do ano em 2023 por causa da aliança de Lula com o Maduro. Então, assim, a aliança de Lula com o Maduro é dizer nas entrelinhas que, olha, quem sabe um candidato que não diga o que quer nessa democracia relativa, fala para uma candidata mulher, ah, está chorando por quê? Então, eu acho que é lamentável, é um roteiro de incoerências e que gera um custo político da política externa brasileira que passa do Lula. Será que a ficha caiu depois de tanto tempo? Pois é, parece que sim, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de condenações. Condenações. Matéria da Revista Oeste, TSE, multa comentarista da Jovem Pan por fala sobre Janja. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, multou Pietra Bertolazzi em R$ 30 mil nessa quinta-feira, dia 7, por uma fala sobre Janja na Jovem Pan, durante as eleições de 2022. O valor abrange a emissora. Pietra teria supostamente veiculado informações falsas sobre a petista. Abre aspas. Enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade e a beleza, Michele Bolsonaro, disse a comentarista à época. Então, aqui na época, ela falou, fez críticas à Janja e elogios a Michele Bolsonaro, por causa dessas críticas falando que a Janja fica lá, sei lá, fumando maconha ou sabe o quê, a Jovem Pan, pela fala dela, levou mais uma multa aqui de R$ 30 mil. E aí, a grande questão é, eu vi tanto o absurdo, mas de gente da esquerda falando contra a direita também, e eu não vejo as mesmas aplicações de multa, as mesmas aplicações sancionatórias que aconteceram. Eu vi tanta crítica infundada de jornais aí da esquerda contra o Bolsonaro, que depois provou-se uma verdadeira mentira esfarrapada e nada de condenação. Será? 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 Será que, por alguma hipótese, há uma seletividade nas decisões brasileiras? Será que existe essa hipótese? Hum? Pois é, você me diz. Vamos lá, pessoal. Pacheco voltou a se manifestar, tá? Não é porque o STF suspendeu o julgamento da descriminalização das drogas que o Pacheco está gostando disso, não. O Pacheco, presidente do Congresso Nacional, afirmou nessa quinta-feira que se o Supremo Tribunal Federal invadirá a competência do Legislativo, caso decida pela descriminalização da maconha. A declaração foi dada durante a sessão plenária desta manhã. Então, assim, é chover no molhado, indiscutivelmente é chover no molhado. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, é muito bem mesmo que, na realidade dos fatos, é um avanço nítido e escancarado aos poderes do Legislativo. Ou seja, é o Legislativo perdendo ali sua força e o Judiciário assumindo o papel do Legislativo. Isso a gente vê na Venezuela. Acontece muito. Então, o Pacheco tem que bradar sua voz, tem que ouvir sua voz e voa além, tinha que ser até mais enérgico quanto a isso. Inclusive, fazendo igual o STF faz com muitos parlamentares, falando, olha, acho que não é salutar e não é democrático isso. E aí, se acontecer, vai ter uma resposta dentro das quatro linhas da Constituição. O papel do Pacheco chama-se impeachment. Caso haja uma invasão de um poder a outro, caso um poder cometa crimes de irresponsabilidade, este é o papel. Vamos lá, pessoal. Outra matéria. Continua dando o que falar o caso do Lula e da Uber. Dessa vez, eu vou colocar uma coisa aqui até mais lúdica para vocês. foi o Sargento Farrur, que publicou. É uma fala do Emílio Surita, lá da Pânico, do Pânico. E no Pânico aqui, ele falou de forma escancarada o que vai acontecer com o aplicativo Uber, ou seja, com o valor da sua passagem. Dá uma olhada aqui. Mente, quando você pegava uma corrida do Uber, o que acontecia? Você ia lá e pagava a corrida. E pronto. Um dinheiro ia para a firma, outro dinheiro ia para o motorista. Outra para a máquina de cartão. O dinheiro vai para o motorista e para a firma. Agora, o cara viu que é sucesso. O governo entra lá. Quer um pedaço. Ele quer um pedaço. Me dá. Do motora, da firma e o seu trouxa que vai pagar mais caro, meu amor. Todo mundo quer. Exatamente isso. É isso aí, meu amor. Meu amor. Que gostoso. Pois é. E eu acho que só está começando. Vai piorar ainda mais, tá? Isso é só o comecinho. Que vai pegar tudo quanto é tipo de aplicativo que você possa imaginar. Onde eles virem uma brecha para poder pegar mais dinheiro, o dinheiro vai espremer dali como se fosse um espinho explodindo. E aí eles vêm e lambem toda essa nojeira que sai dos nossos bolsos. Isso é um escárnio com a cara da população. Vamos lá. Matéria importante, interessante, mas um pouco preocupante. Comissão aprovou um projeto que criminaliza o uso indevido da bandeira nacional. Aprovado na CDD, o projeto segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Matéria trata de um projeto do senador Cleitinho. A Comissão de Defesa da Democracia aprovou o PL 5150, que criminaliza, confecção, distribuição, comercialização e uso da bandeira nacional com cores e formas alteradas e associações a símbolos de partido político, grupos e movimentos sociais. Por um lado, impede ou proíbe ou torna crime que o pessoal queira fazer bandeira, porque eu já vi muita gente deixando as cores da bandeira vermelha, mudando um símbolo nacional tão importante que é a bandeira nacional. Mas, por outro lado, eu já vi muita gente da direita pegando a bandeira nacional também e colocando ali dentro outros dizeres, colocando ali dentro da bandeira nacional alguns pontos em relação a Deus, Pátria e Família. Tudo isso vai ser criminalizado daqui pra frente. Então tem que abrir o olho e tomar muito cuidado. Bandeira do Brasil é pra ser bandeira do Brasil. Não adianta você colocar ali metade bandeira do Brasil, metade de Israel e confeccionar uma bandeira dessa que você pode ser criminalizado, porque a lei não foi tão clara assim. Assim, o texto acrescenta um artigo à lei 5.700, estabelecendo que esse tipo de alteração da bandeira nacional é considerado crime e sujeito a um infrator a pena de detenção de três meses a um ano ou multa. A lei 1971 estabelece normas padrões para confecção e utilização dos símbolos nacionais, prevendo penalidades no caso de violação. O projeto do senador Cleitinho, do Republicanos, recebeu o parecer favorável do relator, do Mourão, e agora segue pra Comissão de Constituição e Justiça. Abre aspas. Não importa a orientação política. A ninguém é dado o direito de subverter as cores da nossa bandeira nacional, sobretudo com a finalidade de associá-la a símbolo de partido político, inclusive o PL, tá, pessoal? Há grupos e movimentos, inclusive ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, pois podem ser criados, fundidos ou incorporados ou outros, até mesmo extintos. Mas a nossa bandeira nacional é perene e não pode ser descaracterizada, argumenta Cleitinho na justificação do projeto. Já o senador Mourão destaca que a bandeira nacional é um símbolo de extrema importância para o povo brasileiro e que ninguém deve ter o direito de subverter as suas cores e formas, especialmente com o intuito de associá-las a símbolos partidários ou ideológicos. Mourão lembra também que o artigo 13, parágrafo 1º da Constituição Federal, institui como símbolos da República bandeira o hino a armas e os selos nacionais. Então, pessoal, ó, tem que tomar muito cuidado porque a esquerda não usa muito a bandeira, eles costumam queimar ela em eventos aí que dizem ser artísticos, mas não usam tanto assim, né? Então, o que eu vejo é gente que coloca metade bandeira Brasil e metade americana, vai configurar crime. Ah, gente que põe a cara do Bolsonaro na bandeira, vai configurar crime. Que escreve lá, fulano, ladrão, na bandeira, é crime. Então, tem que tomar muito cuidado porque a bandeira nacional vai ser bandeira nacional. E você confeccionar ela de forma distinta agora, se esse projeto ser aprovado, vai ser caracterizado e configurado como crime, tá bom? Importante a gente deixar bem claro esta situação pra você, tá bom? Vamos lá, última matéria que eu quero trazer pra vocês. Você não vai te deixar mais feliz, vai te deixar pistola da vida, mas eu tenho que te informar, né? Você já ouviu falar que tem uma turma aí que odeia as redes sociais, que detesta as redes sociais. E investir dinheiro nas redes sociais é uma sacanagem, né? Por isso eles querem regulamentação das redes sociais. Desde que essas redes sociais sejam de derecha, né? O que que acontece? A gente sabe que o governo Lula hoje é amplamente ideológico. E aí, eu trago pra presente pra você isso aqui, porque essa conta, quem vai pagar, é você. A Secretaria de Comunicação lançou um edital de 197 milhões de reais para comunicação digital. Contratação de quatro empresas estipula serviços para a presidência e outros órgãos do executivo. A sessão pública está marcada para 6 de março. A SECOM vai contratar quatro empresas de marketing digital para tomar conta das redes sociais, da turma aí, para passar a mensagem do governo para todo mundo. Ou seja, 50 milhãozinhos para cada empresa, se a gente pegar, para fazer a análise. Então, assim, isso é mesmo importante? 200 milhões não é tão importante a ponto de poder ajudar as escolas brasileiras, a saúde brasileira, sabe? Saneamento básico, inclusão. Então, assim, a rede social está aí, é de graça. Não precisa pagar 200 milhões de reais para alguém gerir rede social, não. Quantas pessoas são contratadas, concursadas ali, que têm esse papel e essa função? Então, sabe, é um escárnio com a cara da população. E aí, quem paga essa conta, somos nós. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por estar conosco até o final do editorial. Se gostou, põe aí no comentário. Isso é bom para mim. E assim, enfim, tudo que a gente vem assistindo hoje é, de certa forma, preocupante em relação ao nosso Brasil. Mas a gente tem que encarar isso de frente. É o Brasil de hoje. É o Brasil de hoje. E a gente precisa encarar isso. Porque é realidade, tá? Então, é por isso que a gente está sempre aqui trazendo os conteúdos para vocês. Fechou? Então, compartilha, curte, ajuda a gente aí. E obrigado, mais uma vez, pela sua confiança aqui no nosso trabalho. A gente tenta ao máximo, sabe? Minimamente condizente com a sua expectativa aqui. Pelo menos um pouco. Certo? Obrigado. Fica com Deus. E até daqui a pouco. Fica com Deus.